Nós conseguimos, graças ao esforço do Tamaraty, todos os ministérios, as comunicações, as casas civis, todo mundo, conseguir convencer países da América Latina a trabalhar o sistema comum de TV digital. Hoje você pode pegar uma TV digital, você tiver um carro, vai viajar pela Argentina, você vai sair da televisão digital brasileira e vai cair na TV digital argentina com o mesmo processo, o seu equipamento vai captar o sinal na TV argentina, você não vai precisar trocar televisão. Isso era um problema no tempo do NTSC, no tempo do Pauine, do Pauine. Hoje você tem o mesmo sistema em toda a América Latina, em parte da América Central e agora, pasmem os senhores, principalmente pasmem os europeus, a gente está na África. Botsuana é o primeiro país a adotar o sistema nipo-brasileiro. Então, a minha pergunta, até pena que o Barbato não está mais aí, por que nós não conseguimos aproveitar isso? o que acontece? O Barbato citou alguma coisa sobre a América Latina e dificuldades de venda para a América Latina. Nós já estudamos bastante isso, sabemos a dificuldade que existe nas relações com os nossos vizinhos aí, em relação à Zona Franca de Manaus, Patagônia e outras que tais. A gente precisa fazer Mercosul, barreiras, a questão de você... Agora tem uma grande oportunidade de a gente avançar na África. A África é um continente que, salvo algumas exceções, tem aí a possibilidade de ir direto para o conhecimento digital. Nós somos um país audiovisual, nós tivemos pouca possibilidade de ter a parte livresca no Brasil. Quer dizer, a nossa população geral, ela é uma população audiovisual, formada pelo rádio e pela televisão. A África tem a chance de ir direto para o digital. Então, é uma grande oportunidade da gente poder ter os nossos produtos, componentes, perspectivas de trabalhar em prol, inclusive, do desenvolvimento conjunto, Sul-Sul. Eu acho que essa oportunidade a gente não pode perder. Está aí aberta e, quem sabe, a gente possa influenciar empresários, governo, os estados vizinhos a trabalhar nesse sentido. Muito obrigado.